A moda e o universo da arquitetura, da decoração, da parte de interiores, elas andam juntas. E hoje, aqui no nosso decore, você vai entender um pouquinho mais, você vai ouvir um pouco mais sobre isso, com a grande tendência dos buclês. Aqui, na Castelo Móveis e Decorações, com a nossa queridíssima designer de interiores, Maibi Tasquete. Maibi, a gente pode dizer que a moda, o universo da moda e da decoração, da arquitetura, eles andam juntos? Andam juntos, Lelinha, tudo é arte, né? E a arte, ela se correlaciona. E no quesito do buclê, que é esse tecido super texturizado, né? Esse tecido gostoso, esse tecido que provoca experiências sensoriais diferentes, por quê? Porque ele valoriza o tato, né? Ele tem o toque muito gostoso, um toque muito macio, um toque que chega a ser mais do que um aveludado, né? E a questão do visual, que é muito forte, que é muito imponente. Então, esse tecido que provoca essas sensações, na verdade, ele surgiu na moda, né? Fazendo a correlação aí do design, da arquitetura com a moda. A Coco Chanel, que inovou, né? Que inventou esse tecido na década de 60, através de um conjuntinho, Lelinha, de casaco e saia. Então, é um tecido que já existe há algum tempo e que hoje está muito em alta, né? É uma tendência de 2022, esse tecido buclê. Ai, deixa eu ver, então, um pouquinho. Nesse mostruário tem os buclês. Aqui tem alguns, claro, alguns dos buclês, né? Então, assim, você vê que ele faz até alusão a um tipo de pele, né? Uma pele de carneira, uma pele de ovelha. Alguns têm, na composição, algodão natural. Outros têm tecidos de tecnologia, que foram desenvolvidos para se manter fiel à textura. E você vê que, assim, tem tamanhos de fibras diferentes. Desde os mais peludos mesmo, até aqueles que não gostam da fibra tão grande, né? E preferem uma fibra menorzinha, ó. Também é um toque gostoso, né? Porém, são diferentes. Esse é um buclê. Esse é um buclê. Mas é outra textura. É outro tamanho de fibra e você vê que tem fibras que uma se enrola na outra, né? Então, assim, quanto maior a fibra, maior a chance, Lélinha, de um se enrolar no outro e formar essa textura tudo junto, assim. Aqui, como a fibra é pequenininha, ela não tem essa ligação de uma fibra com a outra. E aí tem cores diferentes, ó. Olha que lindo. Aqui mais para o marrom. Olha que lindo esse. Aí tem tom de verde, tem tom de mostarda. Olha esse verde que lindo. E esse terracota aqui também, olha aqui, uma poltrona. Até no sofá curvo, num terracota maravilhoso. E assim, aqui se nota, Lélinha, que são duas tendências numa única peça. O sofá curvo é uma tendência e o buclê é outra tendência. Então, aqui a gente colocou nesse sofá curvo. E também na loja a gente tem umas cadeiras, as cadeiras cariocas, que são peças assinadas. Elas também estão num buclê, um buclê mais clarinho, né? Com a trama maior. Mas, na verdade, assim, ó. Qualquer peça que vocês gostarem daqui da loja, a gente consegue revestir no buclê pra vocês. Quer dizer que o buclê, então, ele não serve só pra sofá. Você pode pôr em cadeira, poltrona. Sim, inclusive tem se usado muito em cadeiras e em poltronas. E tem se usado muito em elementos curvos. Então, você pega a cadeira carioca, ela tem uma curvatura, tanto no assento quanto no encosto. Aqui é um sofá curvo. Ah, mas eu tenho um móvel reto, eu não posso usar um buclê? Pode, claro que pode. Desde que a gente faça uma composição bacana, uma composição harmônica, é que tem se usado muito esses dois elementos. O curvo com o buclê, Lélinha. Ah, eu vou ter que pôr na minha casa. Ah, Lélinha, combinado, então. É bom depois pegar esse projeto aí e dar andamento. Bom, isso é lá no Magia da Obra. Agora nós estamos no nosso Becore. Amei, amei as dicas. Muito legal, né? Amei saber que o buclê vem da Chiquérrima Chanel. E todas essas dicas fazem toda a diferença na hora da gente ambientar, né? Não, com certeza, Lélinha. Então, vou aproveitar para fazer o convite para o pessoal de casa. Venham conferir o buclê, todos os outros acabamentos, tecidos, todos os nossos móveis. Aqui a gente tem uma equipe, né? Nossos consultores de vendas, eles estão preparados para te atender, para te auxiliar, com o maior carinho, com o maior profissionalismo. Traga sua foto, faça vídeo do seu ambiente, que aqui a gente vai te ajudar a montar o layout, né? A fazer a melhor ambientação para você. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E siga a gente também na nossa página no Instagram.